Olá, ergonomista ou futuro ergonomista, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai discutir, vai falar sobre uma dúvida muito comum, que é o quê? Eu preciso de muitos anos de experiência para atuar com a ergonomia? Meu nome é Débora Dengo, eu sou fisioterapeuta e ergonomista, e é isso que a gente vai discutir hoje. Bom, por que discutir esse assunto? Por que falar sobre isso? Muitas pessoas têm insegurança, sentem medo de começar a atuar com a ergonomia. Alunos, colegas, seguidores me mandam mensagem, me perguntam Ai Débora, eu não tenho experiência, eu tô com medo de começar. Me empacam em algum momento e não começam por essa questão de não ter experiência. Será mesmo que precisa de muita experiência para atuar com a ergonomia? Ora, sem você atuar uma primeira vez, uma segunda vez, como que você vai ter essa experiência, né? É muito difícil. Eu tive o privilégio, a sorte de conseguir lá na minha faculdade já fazer um estágio de ergonomia. Mas não é o padrão. O padrão é a gente sair da faculdade, até mesmo sair de uma pós-graduação sem ter experiência. Mas eu queria deixar algumas reflexões para você e quem sabe te incentivar, te animar, te dar um ânimo mesmo para você conseguir se desbloquear e começar a atuar. Primeira coisa, obviamente, como ter experiência sem ter oportunidades, né? Então, às vezes as oportunidades chegam para a gente, às vezes a gente tem que criar as oportunidades. Então, você precisa ter oportunidade de começar a atuar. E se você ficar lá no teu cantinho, escondidinho, como que alguém vai saber que você existe para te oferecer uma oportunidade de repente, né? Então, você tem que se mostrar, tem que aparecer pelo menos um interessado na área para, de repente, surgirem oportunidades. E se essas oportunidades não surgirem, crie essas oportunidades. A segunda questão é que nenhum ergonomista sabe de tudo. Eu não sei de tudo, meus ídolos não sabem de tudo, eu tenho certeza. Por quê? A ergonomia, gente, ela tem um campo infinito de atuação. Pensa só comigo, nós temos empresas administrativas, escritório de contabilidade, temos hospitais, temos empresas automobilísticas, temos escritórios de advocacia, temos call center, temos escolas, temos milhares, infinitas possibilidades de atuação. Ou seja, um ergonomista que atua há 20 anos, talvez ele seja totalmente inexperiente em um ramo de atividade. Por exemplo, ramo de extração de calcário. Pode ser que um ergonomista seja muito experiente, mas seja zero nessa área. Ou seja, todo ergonomista é inexperiente em alguma situação, é impossível você ter avaliado todas as situações da vida. Talvez com 50, 70 anos de atuação você consiga. Então não é padrão. Não se sinta sozinho, não se sinta uma pessoa perdida. Profissionais de muita experiência também se sentem perdidos ou têm que começar do zero em algumas situações que eles nunca viram antes. Então tá tudo ok. Claro, a experiência ela vai te ajudar muito. Quanto mais você atuar, ela mais vai te dar cartas na manga pra você encontrar situações de dificuldade ou problemas e conseguir solucionar. Ela vai te dar um olhar, um feeling de ergonomista que você consegue ver as coisas de uma maneira mais palpável, de uma maneira mais próxima, não tão abstrato. Só que isso você vai cultivando, criando ao longo dos anos. Então assim, outra coisa. Além disso, pensa comigo. Sabe aquele profissional que você se inspira? Aquele escritor de livro, aquele ergonomista que você se espelha nele e tudo mais? Aquela pessoa que tá num patamar que talvez você deseje, ela também começou um dia do zero. Então a gente, às vezes, olha uma pessoa, admira uma pessoa grande pra gente, né? Um espelho. Você fala, nossa, mas eu nunca vou conseguir chegar lá. Pera aí, essa pessoa também começou do zero um dia, né? Talvez onde você esteja hoje, talvez até muito antes de onde você tá hoje. Com condições piores e conseguiu. Então, tudo é um processo, né? Uma escada que você vai subir. Só que não tenha medo. Encare o processo, encare o mercado que as coisas vão acontecendo naturalmente. Bom, e se eu pudesse te dar dicas, né? Tanto pra você se desbloquear e conseguir atuar e se encorajar. Tanto pra você conseguir trabalhos e tudo mais. Eu diria o seguinte. Se você começa 100% sozinho, realmente é mais difícil. Agora, se você, de repente, tem um profissional que você possa agarrar nele, pedir ajuda. Ou alguém da sua cidade ali que já atue com isso. Que você tem abertura pra perguntar. Olha, posso te acompanhar? Sou interessada no assunto. Posso, sei lá, ir em algum cliente com você. Fazer alguma coisa que você poderia passar pra mim. Fazer só pra eu ter uma experiência. Pegar um pouco do negócio, né? Você sempre precisa estar com pessoas superiores que você. Existe uma frase que é a seguinte. Se você tá sentado em uma mesa, uma roda de pessoas, e você é o mais inteligente, ou o mais rico, ou que tem mais sucesso. Você está sentado na mesa errada. Quando a gente tá no nosso ambiente e a gente é o superior, você vê as pessoas e você se sente, e pode ser que seja mesmo que você é o mais bem sucedido, você é o que tem mais conhecimento em determinada área, quer dizer que você tem grandes chances de estagnar no seu processo evolutivo. Então, se você tá numa mesa, isso é um modo de dizer, né? Pode ser no seu trabalho, pode ser com seus amigos, pode ser até mesmo na sua família. E você é o mais inteligente, mais esperto, mais rico, você precisa trocar de mesa. E não é substituir essas pessoas ou deixar de lado. E sim frequentar mesas onde você, de preferência, seja o piorzinho, o que tem menos condição financeira, ou o que tem menos trajetória. Porque você vai evoluir, você vai crescer, e eu digo porque eu faço isso, né? Constantemente, a gente precisa estar mudando o nosso ambiente numa maneira de evolução, tá? De novo, não é substituir pessoa, deixar pra trás, deixar de lado. Mas sim conviver com pessoas que estão acima. Então, assim, a gente sabe que não existe superioridade ou inferioridade a nível de pessoa, mas sim de conhecimento, de evolução. Então, a gente precisa estar com pessoas que têm mais conhecimento, que são mais evoluídas. Então, uma outra dica é, sempre procure estar com pessoas que possam te agregar muito, com coisas que você não tem conhecimento, com coisas que vão te ajudar no seu processo evolutivo. Se você tá na mesa e você é o mais inteligente, você está na mesa errada. Ou, mas você pode trocar isso da maneira que você quiser. O mais bem-sucedido, o mais inteligente, o mais rico, o mais... Enfim, o que você quiser, sempre procure estar com pessoas que te agregam muito. Bom, e mais uma dica. Se você puder encontrar um profissional da sua cidade que já esteja trabalhando e que ele te abra as portas pra, sei lá, te orientar, te mostrar alguma coisa, é interessante pra você viver essa prática. É uma maneira de você se encorajar a receber algumas dicas, alguns feedbacks pra você começar a atuar. Ó, outra dica é, faça cursos relacionados à área com quem atua com isso, tá? Nossa, mas não é óbvio isso? Parece ser óbvio, mas na prática existem situações adversas. Às vezes você vai fazer um curso, até mesmo uma pós, qualquer coisa relacionada na área, e quem tá lá na frente te ensinando é uma pessoa que não trabalha com isso, ou seja, ele é apenas um professor que aprendeu na literatura ou que aprendeu há muito tempo atrás na prática e estagnou e tá tentando te ensinar. Então, assim, tomar muito cuidado, procurar receber esses ensinamentos, participar de cursos com atuantes. Então, é bom pesquisar antes, procurar saber se esse profissional já tem alunos bem-sucedidos, tenta entrar em contato com alunos que já fizeram esse curso, enfim, pra você ter uma certeza de que você tá fazendo um curso bom. O que acontece? Às vezes tem um folder maravilhoso, um template lindo, um convite muito sensacional pra um curso, se você chega lá, não é nada disso, né, não tem nem como comparar com esse folder. Por quê? Folders bonitos não geram resultados, né, você tem que ter tudo que você prometeu, você tem que entregar. Bacana, pesquisa antes, vê se alguém já fez determinado curso, pra você realmente investir o seu dinheiro com bons profissionais que vão te ajudar de verdade. Outra dica, não tenha medo de, por exemplo, fazer um trabalho, uma análise ergonômica, e ela ficar ruim, digamos assim, porque isso vai acontecer. Se você ter medo disso, se travar por isso, é uma realidade, não tem como a sua primeira análise ergonômica ser boa, nem a segunda, nem a terceira, tô brincando. Mas assim, eu já fiz análises muito ruins, e já tive a humildade de voltar no cliente, falar, olha, quando eu fiz, eu tava iniciando, queria arrumar alguma coisinha aqui que faltou, não precisa falar que foi um desastre, mas assim, queria arrumar isso aqui, tem uma norma que foi atualizada, eu queria atualizar esse processo, tem como? Seja humilde, se precisar voltar atrás, se precisar corrigir alguma coisa, vai e faça, mas não tenha medo de dar o seu pontapé inicial. E pra fechar, peça ajuda e aceite ajuda. Tem profissionais que têm, digamos assim, vergonha de pedir ajuda, ou de aceitar uma ajuda. Pode ser ou por vergonha mesmo, ai, que dúvida besta que eu tenho, nossa, não vou nem perguntar porque é tão besta essa dúvida, e às vezes não, é uma dúvida que vai, se for respondido adequadamente, vai te alavancar na tua carreira, então não tenha vergonha. Ou profissionais que têm vergonha de pedir ajuda, porque talvez já tenham experiência, já estão num nível elevado da ergonomia, mas podem ser que pecam em alguma situação, mas têm medo de pedir ajuda porque, ó, o que vão pensar de mim, eu fulano de tal, pedindo ajuda. Gente, a gente tem que ser humilde, ninguém sabe de tudo, eu peço ajuda pras pessoas também, eu ajudo muitas pessoas, mas também tenho minhas dúvidas, ninguém sabe de tudo, ninguém nasce sabendo, peçam ajuda e aceitem ajuda, não tenham medo e nem vergonha disso, tá? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, fiz com o objetivo de te ajudar e dar uma calareza e até te dar um incentivo mesmo, caso você esteja em algum desses processos que a gente conversou. Bom, se você gostou, curte, segue o canal, se você quiser continuar com a nossa relação, pode me seguir no Instagram também, arroba soluções ergonômicas, que a gente se vê lá. Tchau, tchau!